Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital. Uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas. Muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Muito obrigado por vir. Seja muito bem-vindo e se acomoda, porque hoje nós vamos novamente falar de God of War Ragnarok no canal. Dessa vez, eu vou falar um pouco sobre a armadura Neve Intensa, que é um set completo que todo jogador ganha com a edição física de lançamento do jogo aqui no Brasil, tá? Eu tenho visto nos comentários dos vídeos diversos bastante gente, né, comentando com essa dúvida sobre como resgatar, se é um set que vale a pena usar ou não de início no jogo. Então eu achei bacana, que seria legal a gente comentar um pouco sobre ele. Não sei se vai dar visualização, talvez nem dê, mas só pra ter registrado mesmo e ajudar quem tiver esse tipo de dúvida, né? Se possível, eu peço pra você que, meu, na camaradagem, na humildade, aí já deixe o seu like pra ajudar e compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa gostar do tema também. Tem um amigo que está jogando God of War Ragnarok? Mano, manda os vídeos pra ele! Eu espero que com isso você possa ajudá-lo e na mesma hora, automaticamente, você vai sim estar colaborando com o canal, tá? Avalie a possibilidade também de ajudar o Liu como membro ativo do canal. Por um valor bem pequeno, você pode ajudar a gente a pagar um cafezinho por mês, ter acesso direto comigo pra tirar suas dúvidas, entre outras coisas bem legais que é separado só para os membros aqui no canal. Então avalie aí, se você puder, claro, só festa. Se não puder, só o fato de você estar aqui é o melhor dos mundos e dinheiro nenhum paga isso. Bom, pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer, né, é pegar o código que veio junto do seu jogo e digitar ele no resgate do console, aplicativo ou mesmo no navegador do seu computador. É bem simples, tá? Depois que você já resgatou o seu código que veio na edição de lançamento ou mesmo na Deluxe, né, independente de qual armadura for, seja no próprio console ou no navegador, você precisa encontrar uma das forjas dos irmãos Hundra. Não importa em qual lugar do mapa esteja, pode ser na casa do Sindra, em qualquer lugar, tá ligado? Por quê? Porque do lado sempre vai ter esse baú de coleta. Esse baú de coleta logo é explicado pra gente no início do jogo que ele serve como depósito de itens que nós não pegamos no mapa depois de alguma quest, tá ligado? É nesses baús ao lado da forja que você precisa vir pra resgatar dentro do jogo a armadura de DLC. Então vamos lá. Olha aí. Peitoral da Neve Intensa. São três peças, tá? A banda, que é o cinturão da Neve Intensa. E as manoplas. Depois de você ter resgatado, no meu caso é a Neve Intensa, tá? Mas se você for da versão Deluxe, com certeza você tem mais coisas aí. Outra armadura, na verdade. Depois disso, você só precisa vir aqui, ó. E vestir a armadura. Olha ela aí. Peitoral de Neve Intensa. Essa armadura, diferente de algumas outras do game, independente da versão, ou melhor, do nível, ela não muda de aparência. É única. Tá ok? Então vamos lá. As braçadeiras. E a cintura. Essa armadura, né, ela tem força, defesa e sorte. Arremessar um inimigo tem uma chance alta de sorte, de aumentar a força e a resistência à desestabilização do Kratos por um tempo. Olha só. Então, saca só. Quando você mandar um inimigo pra longe, automaticamente, você vai ganhar mais força e resistência à desestabilização. Tá? Vocês podem ver aqui no exemplo que eu tô mostrando. Olha só. Viram? Aparece aqui do lado, ó. Quando o atributo entra em vigor. Uma armadura inspirada nos elementos do Fimbo Winter e concedida a quem tem fé no futuro. Olha aí. Se a gente entrar também aqui nas manoplas, né, a gente vê mais detalhes, mais funções da armadura, na verdade. Aumenta o atordoamento causado em inimigos no ar. Então, com essa armadura, você tem um aumento dessa condição, né, do atordoamento, quando você causa em inimigos que estão no ar. Uma coisa que vale a pena comentar é que, caso você não tenha, né, nenhuma dessas edições, sei lá, cara, que jogo que você pegou, sei lá, não tem, né, fica tranquilo que, pelo menos, dentro do próprio jogo, você tem a versão original dessa armadura, tá? Como assim versão original? Bom, essa armadura extra de DLC e tal, ela é um recolor, tá, pessoal? Como vocês estão vendo aqui, existe a armadura de Gipto Mother, eu acho que é assim que fala. E essa é a armadura original que tem essa aparência. E você pega no jogo, tá, o normal, tá? Essa armadura extra que vem na DLC é só uma outra versão da mesma armadura, um recolor, digamos assim, né, com atributos diferentes e tal. Dá pra você pegar as duas, caso você tenha a edição que eu peguei, né, que é a edição de lançamento, você consegue não só baixar a que eu mostrei, a branca, como pegar a prata também. Ambas são bem legais, tá bom? E é isso, caras, não tem muito o que falar pra vocês sobre essa armadura mesmo, não. De todas as armaduras iniciais que estão disponíveis, essas armaduras de DLC, seja a de lançamento ou a Deluxe, são as melhores pra começar, tá bom? No meu caso, como eu joguei antes do lançamento, eu não tinha essas armaduras. Então, a melhor, no meu caso, né, foi a armadura de Vidar, embora exista outra que dá mais defesa, tal, no comecinho do game e tal. Mas se você tá jogando a Deluxe, já pega a armadura de DLC pra você começar, que ela dá melhorias na Fúria Espartana. Já se você tem a de lançamento, já começa com a Neve Intensa, que ela, sem sombra de dúvidas, tem mais atributos, é melhor, né, do que as três iniciais. Logo, você vai acabar encontrando melhores no game, tá bom? Mas dá pra usar o Transmog até mesmo pra usar essas armaduras melhores com a aparência da Neve Intensa, caso você tenha gostado dela brancona e tal, assim, é bem legal, tá? Se eu não estiver enganado, é a única com cor predominante branca dentro do game. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui se você tava com dúvidas sobre como resgatar e tal. É simples, né? É bem de boa. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Não se esqueçam, tá, de ajudar o Lil. Pô, paga um cafezinho pra nós, se você puder. Torne-se membro do canal com um valor bem pequenininho todo mês. Você contribui demais com o meu trabalho, tá? E você vai ter acesso a lugares exclusivos, como o próprio Telegram, nosso grupo exclusivo, onde você pode tirar suas dúvidas.